Eu vou começar esse vídeo criando uma situação hipotética e logo após eu farei uma pergunta para vocês e eu quero ver geral respondendo essa minha pergunta na aba de comentários, beleza? A situação hipotética é a seguinte, a Imperial está jogando contra um time, um time nem tão forte assim, vai? Vou usar como exemplo a Eternal Fire. A Imperial ganha o primeiro mapa, de boa. No segundo mapa, ela começa de CT em um mapa, onde o CT normalmente tem muita vantagem, e eu estou falando do mapa da Nuke. E a Imperial, mesmo começando de CT no mapa da Nuke, termina o primeiro half perdendo de 14 a 1. A pergunta é a seguinte, você ainda acreditaria nessa partida? Ou você sairia do PC, abriria outra aba no navegador? Você ia fazer outra coisa e só esperar o terceiro mapa? Porque, guys, de verdade, 14 a 1, no primeiro half, para o lado TR, no mapa da Nuke, que é o mapa onde o CT normalmente tem muita vantagem, alguém acreditaria nessa partida? Comenta aí agora, de verdade, mano, com sinceridade, o que você faria. E assista o vídeo até o final, porque a partir de agora eu vou contar para vocês a história do maior retake do CSGO brasileiro e o protagonista dessa história, esse cara aqui, ó, criticado por muitos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Ó, nesse vídeo aqui vai ter um código escondido. A primeira pessoa que achar esse código e mandar para mim lá no Instagram, arroba Cachorro 1337, tem que me seguir, se não me seguir não ganha. A primeira pessoa que mandar o código ganha uma M44 de isolação espacial. E um pedido, se inscreva no canal aí também, vai dar uma força. CSGO.net, esse mês, utilize o cupom M9 para ganhar 40% de bônus e para participar do sorteio exclusivo de uma AWP Medusa com adesivos do Fallen e várias facas M9. Cn.gg, o melhor site para você dar um upgrade no seu inventário. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro 1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, use o cupom DOG e com ele sempre ganhe 30% de bônus na hora do depósito. Link do site na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Em 2019, o cenário brasileiro tinha três grandes times que se destacavam jogando internacionalmente. IBR, Fúria e INTZ. A INTZ, na época, tinha muita torcida. O público gostava muito da INTZ. Muito por conta de Vito Giuseppe KNG. Mano, quem começou a acompanhar CSGO de 2020 para cá, não viu o auge do KNG. O KNG jogando no seu máximo, o cara é absurdo. Ele mata muito. Ele é um jogador de muito impacto. Ele foi assim na Immortals. Ele foi assim na INTZ. Não é à toa que ele jogou tão bem na INTZ. Que logo após o Major Berlin 2019, ele foi vendido para a NDR. E lá, ele se juntou, né, o Fallen, Fer, Taco e Lucas. Na INTZ, o KNG jogava com o Xello, que hoje está na MBR. E é o Destiny e o Shunt, que hoje é a tropa player de Valorant. No dia 15 de agosto de 2019, a INTZ jogava uma MD3 contra a Team V. Pela ESL Pro League Season 9. O primeiro mapa, Dust 2. Um jogo pegado, mas que a INTZ venceu. O KNG terminou aquela partida 32-21. E aí vem o segundo mapa, Nuke. E aí que história começa. E aí que história começa. FANALIA, não dá prazer em seu oponente. Não, não é só. ZANTA DESTINY. Видимо, eles tentaram ir para sair de saivet. Maschut ZANDA, eu não fui уверon. Maschut ZANDA, eu não fui уверon, né? Maschut ZANDA, eu não sei. 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 secret получается что так и вот они как раз ой как больно-то но десни находится размин по-моему далее работает sonic собирает десни и все а плэнти он высоко забрался то есть его даже с ящика сняли вот это кстати не ну это всегда успеет но на этом истории да действительно разносится потому что прострелы сам на стороне команды envy палаши которые могут дать некоторые еще один килл здесь пытаются выжить там уже тиман вид до последних просто кровавых соплей то есть позиции нет ничего нет и раундов нет всего хотя бы вообще-то близкой файли мы самом деле то есть что и на стороне с украины я вообще думал что если хотя бы второй партнер на саду чипчик ну поиском маникации да может не совсем разобрались но cara o primeiro ralph terminou 14 a 1 pra envy mano qualquer mapa isso já é um placar absurdo quase impossível de virar na nut normalmente o ct tem vantagem ea team vi jogaria agora de ct era pique também da team vi então era uma para que teoricamente eles eram melhores ninguém acreditava nessa partida ninguém as pessoas só continuaram na live porque teria um terceiro mapa teoricamente se a tz perdesse óbvio coisa que não aconteceu e é por isso que eu tô gravando esse vídeo enfim as pessoas só continuaram ali na live porque teoricamente terceiro mapa já começar 14 a 1 era só envi ganhar o pisto e mais um round mas não aí começa o maior retake da história do csm-goo brasileiro enfim o monstro acordou o kng jogou muito em tz meteu 12 rounds seguidos в лоб дать от destiny соответственно пока 4 в 4 sony в этом бою себя потерял не все под свои же банки тратят кому все свое destiny say main играет все-таки оппонента до сцени и чутко играет еще раз да повторяю если друг оказался в дорог типа кто-то есть загулял немножко тело соответственно загулявшего удается к чела что все у меня уже не раскладок 10 так открытых практически лежит но вот открытия плент но ненадолго сам забирает идика модельные места не пол ел пол наверное вот он не знаю чела два килограмма чем-то чела дорогие друзья остается двоем так 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 ну ка ну ка да это просто должен делать это как бы вот просто ты села все как будто ли я понял фан будет лучше давайте смотреть это спауном destiny точнее по фп проседает инцикла на 3 неплохие от команды хорошее пик на мейне уравнял с простыми что наверное не сильно но по разменам конечно и там там все почем олег на бомбу она смог летает они нет они не доходят же не они не успел такой угол с двумя кстати молеками закрывают чтобы там прямо через кто-то загорел на будке сама сама не сразу а вот и все равно 14 13 ninguém estava acreditando накину в раунд парень теземпатал o jogo deixa 14 a 14 é incrível né o CS assusta mano quando faltava um round pra empatar o jogo eles vão lá e entregam o 10 aqui tá, ладно, сам пкп получал SONIC под флешку вырывается SONIC прям молодец, на K&G сразу ставит по SONICу плюшки Fagle отвечает, всё-таки K&G продолжает нефть и отвечает PACHELO K&G должен уйти всё-таки YELLO K&G остается вдвоём в итоге K&G соответственно бомба 3 флешки молли вот андроида пройдут, easy round или андроид пройти андроида всё ты так драматично это сказал это всё, но третья карта без неё нельзя а в verdade, не mudou ни nada а интенсия conseguiu empatar o jogo 15x15, develop over time enfim, vou deixar os registros da época agora pra vocês Destiny пал смертью храбрых неприятно, зайчик кролик от SONIC так ты речь через рампу простите, что ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Eu só disse isso na automação Você que, atbitae, T-Man? O que é o seguinte? O que é o seguinte? Android vai arcarizar Minus atchilo E o nifte Nifte, claro, tenta de tóxica Próximo na K&G Mas tudo, por exemplo, Brazílцы, interessante E a história de contas Quem está lá, tóxica, tóxica, tóxica Tóxica, 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 tóxica E, c4xica, tóxica, tóxica lhk o rádio roubou a desnil muito muito isso é uma opção após a vóis dano d'údica bêta crocante e netza não посмотрите ver se atrasse na palo e tak e tak da vózom e tá chefe pinja было понятно вот in grega boliza e promocida pescadinho padrinho em gêutado de sombom bachar sonico E telha no outro Como tu perdas? Não como tu perdas? No, não tumbre tu peres. Porque as pessoas que sobram. Som, Paca por causa por quê? Faglia porque sa por causa por causa. E Web, aqui, em negócios. Faglia está praia. Som, ставve para destine prusca, normal. Sim, normal. Assim, tá bom? É tuja, é isso mesmo. É isso mesmo? Mais souberto. Não vai ter passivo, o time já esteja onde mais How about de atualiza D ou Ele é diferenciado, ele mata o C4, ele mata o Android, como é que vem? Como é que vem? Caralho, a Pocah vazou! É isso! É isso, mano, viramos, velho, viramos! E a partida acaba com esse round incrível do KNG, o cara nessa época era muito bom, mano, de verdade. Mas é que ele tava muito bom. E a NTZ18, Team V16, um jogo que tava 14 pra Team V e 1 pra NTZ. Bizarro, mano, bizarro. Se você não conhecia essa história, eu vou pedir, por favor, que você se inscreva no canal. E se você conhecia, eu vou pedir, por favor, que você se inscreva no canal também. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos, então me dá essa força. E é isso, guys, tamo junto, valeu! Eu e o Rion vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal com o Ativão 367, falou! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma